Oi gente, estamos agora levando os cachorros para a nova casa, com muita dificuldade, pouca iluminação, mas é isso. Aqui tá me ajudando a vir, que não pode olhar agora, por dois motivos, não pode por conta do cachorro e por conta... Eita! Isso, vira aí. Por conta do cachorro e por conta da localização também. Cuida aí, querido, cuida aí. É, cuida aí, moço. Sua. Ó, gente, eu tô aqui com a... com a menina que é a velha, que é cega. Meu Deus do céu. Ah, esse aqui tá quietinho. E tô ali com a cachorrona maior, com a Vini. Eu mesmo, a cadena. Meu Deus do céu. Gente, se vocês soubessem o perrengue que foi, mas graças a Deus deu tudo certo. Gente, já estou na casa nova. Olha lá. Olha isso. Gente, aqui vai ser a confecção. Tá um caos. A Thambe. O que que eu vou falar com vocês? O Juninho e a Bigata tá aqui. Escadar. Olha lá o cocô. Aqui vai ser o meu quarto. Aqui vai ser o quarto do Guilhão. Depois eu vou mostrar melhor. Aqui é o banheiro, que eu não sei se é cafona ou fofo. Lembra que eu falei pra vocês? Mas até que eu tô gostando dele agora. E aqui é a cozinha, onde tem dois cachorros. E ali tem a área de lavanderia. Tá dividido aqui, ó. Porque os da frente não gostam dos do fundo. Aí eu vou ter que resolver isso daí, mas calma. Eles estavam comendo ração ali, eles estão mais quietinhos agora. Eu vou... Tô esperando o Elian chegar. Um amigo meu tá vindo aqui, me ajudar. Eu tava com o Vini, como eu falei pra vocês. O Vini me ajudou muito, muito, muito. Nossa, o Vini... Nossa, tem amigos assim, desse jeito. Porque olha... Ai, ele me ajudou muito, muito. Principalmente com os cachorros. Não é mudança também, mas assim... Com os cachorros é uma coisa que eu tava... Com a minha cabeça queimando, como que eu ia trazer eles. E o Vinicius me ajudou. E agora olha isso, gente. Mas era tudo certo. Tô esperando o Elian chegar. Meu amigo vai vir aqui e a gente vai buscar os gatos. Aí eu não sei que horas que eu vou chegar aqui de novo. Mas eu prefiro sair daqui pra procurar os gatos com o Elian aqui nessa casa. Porque eu sei que pode demorar lá. Porque os gatos... Cada um foi pro lugar. Nessa última viagem que eu fui buscar o Juninho e a Bigata. Eles apareceram pra comer. Eles estavam comendo. Eu tinha quatro lá comendo. Só que aí depois eu vim pra cá e então... Mas aí eu vou tentar resolver isso. Mas eu vou mostrando pra vocês. Eu tô exausto, gente. Meu pé tá latejando de dor. E eu queria agradecer que eu lancei vídeo hoje. Que é sexta-feira. Que é o dia que eu tô me mudando. Eu não quero chorar. Mas eu queria agradecer a todo mundo que envia... Nem que seja um valor simbólico pra ajudar com a mudança e tudo mais. É... É... Que eu ia falar... Meu Deus, eu tô com a minha cabeça assim, gente, hoje. Mas de qualquer forma eu queria agradecer a todo mundo. Principalmente o pessoal que sempre manda mensagem de carinho, de amor. O pessoal é muito carinhoso comigo. Aqui no YouTube... Por mais que é uma plataforma que eu não tenha tanto engajamento. É a plataforma que eu recebo muito feedback positivo de vocês. Tipo, vocês são muito carinhosos comigo sempre. E é por isso que eu não quero desistir. Nunca desistir daqui. Por mais difícil que seja e tudo mais. Mas eu quero muito que seja uma nova etapa da minha vida. Eu tenho outros planos. Outras coisas que eu quero fazer ainda esse ano. E que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Coisas que eu tô torcendo, assim, que dê muito certo. E eu tenho certeza que vocês aqui comigo vai presenciar, vai ver algo muito bom, sabe? Assim, na minha vida. Eu espero, né? E vou lutar bastante pra isso. Mas eu queria agradecer demais a todo mundo. Que deixa like, que comenta, que ajuda consigo. Sempre que eu peço. Não é sempre, mas sempre que eu tô desesperada. Eu venho aqui e falo... E vocês são muito carinhosos comigo. Então, assim, muito, muito, muito obrigado mesmo. De coração. Gente, o menino foi preso na frente da minha casa. Olá. Gente, passado. O menino foi preso na frente da minha casa. Olha que tudo. Gente, estamos lavando aqui a frente da casa, que estava em um onda. Meu amigo Gustavo ficou encarregado de tirar os matinhos do chão. Olha, nota 10, Gustavo, parabéns. Ah, não pode mostrar a frente da casa. Gente, ignora a minha cara. Estou extremamente cansado. Eu estou espirrando bastante por causa do pó. Mas, vou mostrar pra vocês como que está ficando organizada a confecção. Gente, outra coisa, né? Está bem organizadinha agora. Estou terminando ainda, né? Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas, olha... A thumb do vídeo. Calma, eu vou limpar a lente que eu acho que está suja. Assim. Amaram? Aí... Depois eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. Mas, ó... Aí... Tem coisa ali que eu não posso mostrar, hein? Mas, ó... Vou mostrar pra vocês aqui o que eu posso, então. Aqui... Eu ganhei essas caixas aqui da minha irmã. Está vendo como ficou organizado? Olha que legal. Ali com os jeans. Aqui os pedaços de tecido. Tá? Tá ligando? Aqui as máquinas. Aqui tem alguns tecidos também. Essa mesa. Linhas e fios. Aqui tem umas coisas aqui, gente. Caralho. Aqui não é pra estar aqui. Mas eu vou mostrar o que eu posso. Tá? Aqui são as peças da loja. Ó. Ui. Está vendo? Eu deixei aqui, mas eu vou tirar. Tem coisa ali que eu não posso mostrar detalhes. É... O que mais? Ai, gente. Eu acho que é isso. Depois eu vou tirar uma foto. Tirar uma foto, não. Assim que eu terminar, ó. Tá vendo? Que o chão está tudo sujo. Vou dar uma geralzona. Aí eu mostro mais pra vocês. Eu estou gravando porque meu amigo Gustavo... Mandou uma mensagem pra mim e falou... Você está gravando a arrumação da casa? E eu falei... Não. Ele foi tão grava, né? Porque eu esqueço, gente. Aí... Ai... Tem que levar o fogão pro fundo. Gente, aqui o corredor... Tá assim. As minhas coisas nesse quarto... Eu soquei tudo lá dentro. Aqui algumas coisas do Elian. E ali as coisas da cozinha. Eu não vou mostrar a cozinha agora... Porque a cozinha tá um nojo. Porque os cachorros que estavam lá no fundo... Estavam pra cá... Por enquanto. Só pra adaptar. Mas agora eles estão super quietinhos, ó. Na área. Porque mais pra frente... Eu vou... A gente vai pegar um... Um portãozinho. E vai deixar eles lá na frente mesmo de casa. Ontem eu mostrei pra vocês, né? Que a gente limpou ali e tal. Aí eles vão ficar aqui. Não posso mostrar muito lá na frente. Mas... Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Com maiores detalhes, tá? Gente, resolvi lavar as máquinas. Deu um trabalho, viu? Porque fazia muito tempo que eu não pegava elas. Pra fazer uma lavagem bem mais pesada. Então eu peguei esse dia. Limpei as duas máquinas. E gente, fiquei surpreso. Porque elas ficaram... Principalmente essa branca. Toda branca. Ficou bem novinha. Bem limpinha. Retirei bastante do encardido. E assim, gente. Uma coisa que eu tô percebendo. É que tem muitos detalhes. Que eu não levava em consideração na outra casa. Porque eu vivia num inferno mental. Infelizmente. Que tipo... Coisas como deixar a máquina limpa. Sempre. Era uma coisa que eu não tinha como prioridade. Sabe? Gente, ignora a minha cara. Tô com uma alergia assim atacadíssima. Mas agora eu vou mostrar pra vocês. Como que ficou oficial. Agora a confecção. O chão tá meio úmido. Porque eu acabei de passar pano. Tá? Então desconsidere. Mas ficou assim até agora. É... Vou explicar pra vocês. Eu vou fazer uma tour depois. Oficial. Né? Vou mostrar a casa completa depois. Quando tiver tudo pronto. Mas agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a porta, né? Aí eu vejo. Já vai dar de cara. Com isso aqui. Com essa visão. O que acontece? Essa aqui vai ser a mesa. Onde eu vou gravar os vídeos. E produzir todas as roupas. Que vocês vão ver. Daqui pra frente. Gente, né? Então vai ser aqui. Que é uma mesa bem grandona. Tá vendo? Ela é uma mesa bem grandona. Eu acho que eu nunca mostrei ela em vídeo assim. Mas ela é uma mesa bem grande. Ó. Tá vendo? Aí depois... Esse espaço aqui eu vou responder depois. Mas aí ali tem um armário. Armário não é uma plateleira, né? Plateleira é isso? É. Que tem as coisas que eu vou usar pra criação de novas peças. Aqui embaixo eu coloquei esses sacos assim. Que são coisas que eu vou usar, tipo, rápido. Tem bastante jeans. Algumas calças que eu peguei em brechó e tal. Então fica mais fácil. Ali na parte do fundo. São pedaços de jeans pra eu fazer jaqueta. Então eu já sei que tá ali. E aqui são peças que estão prontas ainda. São peças de brechó. Que eu preciso desmontar. Ali são jaquetas. E aqui são só camisetas. Aí aqui dentro tem camisetas. Ali tem camisetas, aliás. Tem bastante camiseta ali que o Vini me deu. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Continuar mais com calma. Porque agora é só correria. Aqui tem calças jeans. Algumas bermudas que eu quero transformar em calça. E aqui são pedaços de camisetas também que sobra. Das peças que eu faço. Os que sobram eu vou deixar aqui. Pra juntar pra fazer outras peças. E aqui é aviamentos. Eu não vou mostrar tudo agora. Mas se vocês quiserem no próximo vídeo que eu vou mostrar fazer a tour. Eu mostro o que tem ali dentro. Mas é basicamente tipo assim. Aqui tem um monte de etiqueta. Tá vendo? Etiquetas de calça que eu guardo. Pra colocar em peças e tal. Aqui são calças jeans. Calça branca e tal. Aí ficou assim. Isso aqui é tudo projeto. São peças que eu já... Então é material que eu já deixei dentro do saco. Que eu sei. Que é só eu pegar o saco. Colocar aqui na mesa. E já fazer. Já separadinho. A quantidade de tecido. Aviamento. Tudo. E aqui são coisas pra vídeo. Aí aqui tem a máquina que eu lavei. Ela ficou novinha. Gente, olha a minha máquina. Nem parece que é a minha da outra casa. Não parece que não tá nova. Olha isso. Meu Deus. Como que eu tava com uma máquina encardida? Enfim. Aí aqui é essa máquina onde eu vou fazer tudo. Ela é eletrônica. Essa daqui foi a última máquina que a minha mãe comprou. Era o sonho dela ter essa máquina. Ela comprou. E foi a última máquina que a minha mãe me ensinou a costurar. Eu não aprendi ainda tudo porque ela ia me ensinar, né? Mas ela foi embora antes. Mas eu aprendi o básico, assim, pra fazer as peças. E essa daqui, gente, vocês vão ficar chocados. Mas essa daqui foi a primeira máquina que eu aprendi a costurar. A minha mãe tinha 13 anos e ela me ensinou nessa máquina. Ela é bem velha. Mas eu decidi ficar com ela pelo apego emocional. Foi ser uma máquina que eu aprendi a costurar. E foi ser uma máquina muito antiga também da minha mãe, né? Então ficou bem significativo, né? A primeira que eu aprendi a costurar. E a última que ela comprou e que ela me ensinou a costurar também. Então eu resolvi ficar com as duas. As outras que tinha, a gente tinha, acho que 5, 6 máquinas. A gente acabou vendendo porque não tava usando. Aqui é uma mesa que eu vou colocar materiais grandes, assim, que eu vou desmontar pra fazer peça pro YouTube. Pro YouTube também, né? Mas é mais focado no Instagram. Tipo, aqui tem edredom, sabe? Essas coisas grandes, assim, que não são roupas. Tipo, edredom. Isso aqui é jogo de cama. Tem lençol de cama. Aqui tem bolsas. Tem mais coisas que tá ali embaixo. Tá vendo que ali tem alguns sacos? Que eu vou ainda desmontar. Abrir aqueles sacos. Eu abri muito já. Mas tem algumas coisas ali que eu vou ter que separar. Tipo, fios. Tá vendo? Aqui tem pouca linha, ó. Essas aqui são as linhas que eu mais uso. Mas tem bastante. Aí, conforme eu vou abrindo lá, eu vou colocando algumas aqui. Mas só pra não ficar poluído. E eu sei que são coisas que eu vou demorar um pouco pra usar. Eu preferi deixar ali embaixo mesmo do saco. Porque pelo menos fica organizado, né? Porque eu só vou usar aqui em cima. Aí, tá vendo? Fica um espaço. E ali, ali tá minha máquina, né? De... Minha câmera. E aqui tem o softbox. Que agora que eu vi que eu tenho que passar um pó ali em cima, tá com pó. E o... Ia falar pedestal, né? Pedestal. É tripé. Detalhe. Os dois tripés estão quebrados. Olha isso. E eu não tenho dinheiro pra comprar tripé. Esse aqui foi o último que eu comprei. Já quebrou. Porque minha máquina, ela é pesada. Ela é mais antiga, assim. Então, não sei o que eu vou fazer. Eu não vou comprar agora. Não vai ter como eu comprar agora. Porque eu acho que é uns 170 reais. Um desse no Mercado Livre. Quem quiser fazer alguma ajuda no Pix pra comprar. Porque agora eu não vou ter como eu comprar. Eu só vou ter que ver como que eu vou gravar os vídeos sem o tripé. Por enquanto. E... Mas basicamente ficou assim, gente. Aí aqui na frente ficou esse imóvel aqui. Que eu vou colocar, tipo assim. Quando eu pegar material. Quando chegar no brechó. Alguma coisa pesada. Eu vou deixar aqui em cima. E daqui eu separo. E vou saber onde que eu vou distribuir. Entendeu? Eu deixei essa parte aqui mais. Pra ficar mais cômodo pra mim. Pra eu não ir colocando com as outras coisas. E acabar misturando. Aí aqui... É... Eu coloquei... Como a gente não vai ter sala. Ah, deixa eu mostrar aqui pra mim primeiro. Aqui, ó... Esse espaço grande que vocês estão vendo aqui. Tá vendo que não tem nada? Por quê? Eu vou ter que ter um espaço pra eu fotografar as roupas que eu faço. E maquiagem também. Então eu preciso de um fundo branco. Que vai ser esse. E eu preciso de um espaço pra colocar depois os equipamentos pra frente. Pra eu usar aquele espaço do fundo. Então eu escolhi esse espaço aqui. Né? Eu até poderia deixar esses materiais aqui desmontados. Só que eu deixei montado. Por quê? Como eu quero preservar aquela parede o mais branco possível. Eu deixei esses equipamentos abertos assim. Pra os cachorros não ficar passando. Ou não bater a pata. Não sujar nem nada. Porque se eu precisar tirar uma foto de look inteiro. Eu consigo pegar essa parte inteira. Que vai ficar legal. E se eu precisar fazer aquele corte pro reels. Ou até mesmo de maquiagem. Eu consigo um fundo bem branco. É... Porque aí eu vou ter que colocar todos esses equipamentos. Pegar todos esses equipamentos. Colocar aqui. Né? Nessa parte. Direcionado pra cá. Pra me filmar aqui. Então eu preciso realmente desse espaço aqui. É... Pra fazer esse rolê, né? Porque é basicamente onde seria o estúdio, né? Aí vai ter a confecção barra estúdio. Entenderam? Vou mostrar pra vocês também desse ângulo. Ali o fogão e o botijão vai lá pro fundo, tá gente? É que a gente vai lavar lá antes de colocar. Mas... Ah, Juninho, você vai ficar de coça a coça agora? Gente, esse Juninho, não sei se vocês lembram, mas é o cachorro que também tava doente. Quase foi embora. Quando eu falo que quase foi embora, gente, é porque eu não gosto de usar a palavra que a pessoa morreu. Enfim. Aí eu falo que a pessoa foi embora. Aí, é... Ele tava doente, então agora ele tá bem. Aí, o... Meu Deus! Eu ia falar Negão. O Negão, né? É Jayzinho o nome dele. Né, neném! Cadê sua irmã? Já tá acostumado com a casa. Aí, ficou esse móvel aqui com a TV. A TV, o que que vai acontecer? Eu acho que a TV vai ficar aqui mesmo. Ou eu vou colocar depois ela lá no fundo, na cozinha. Porque aqui vai pra ficar uma área só de trabalho mesmo. Aí, eu não sei se nessa parte aqui depois, eu vou colocar uma arara. Porque eu vou precisar de uma outra arara. Eu tenho uma arara no meu quarto. Só que eu tô pensando em colocar mais uma arara aqui. Ou algum armário de organização, alguma coisa. Mas isso aí, gente, nem vou contar agora. Porque agora eu não vou poder comprar nada por enquanto. Porque eu tô com outras pretensões agora. Então, todo dinheiro que eu pegar a partir de agora, até o final do ano, vai ser pra outras coisas. Que vocês vão saber mais pra frente. E... Mas ficou assim, gente. Ficou bem organizado. Ficou espaçoso. Ficou arejado. O que que vocês acharam? Comenta aí pra mim. Aquela parte também que ficou super organizadinha. Eu gostei bastante. Aqui, quando eu começar a fotografar também, eu mostro pra vocês nos próximos vídeos. E a TV, eu vou ver o que eu vou fazer, né? Se vai ficar aqui, se vai ficar lá. O que que vai fazer com esse paredão aqui, né? Porque é logo na entrada da casa. Não sei. Eu tava pensando também em aqui deixar um sofá futuramente. Pra quando alguém chegar, sei lá, né? Quiser ver alguma peça aqui comigo mesmo e tal. Agora que eu moro no centro, é mais tranquilo. Mas aí eu vou decidir. E eu mostro pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? Gente, mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like. Quem puder ajudar aí com o pique da mudança. É essa chave aqui, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de sempre que vocês têm por mim. E é isso. Uma nova fase. Tchau, tchau. Tchau, tchau.